Olá! Vamos conhecer um pouco mais sobre as funções do Google Slides? Então, para você que já usa essa ferramenta e quer aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos, fica comigo até o fim desse vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Marcos, sou professor de educação física e entusiasta da tecnologia da educação. Vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o Google Slides. Então, aqui no meu Gmail, eu vou clicar nos nove pontinhos e vou procurar a aplicação do Google Slides. Vou clicar nela e vou abrir uma das apresentações que eu já tenho aqui. Eu vou escolher essa aula e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o menu de opções Ver. Ao clicar nesse menu eu posso logo de imediato fazer a apresentação da minha aula. Como vocês sabem, à medida que eu vou clicando, eu vou fazendo a transição entre cada slide ou cada diapositivo. A minha segunda opção tem a ver com o movimento, porque, como vocês repararam, ainda pouco na apresentação havia uma transição seca entre um diapositivo e outro. E isso por quê? Porque a transição entre diapositivos está selecionada como nenhuma. Quando eu clico então em ver e venho na opção de movimento, vai abrir essa barra lateral onde, então, eu poderei selecionar a animação dos objetos. Então, clicando aqui sobre o diapositivo, eu venho aqui nas opções e eu tenho a opção de Solver e eu posso reproduzir e ver como é que fica. Será esse tipo de efeito. Posso definir depois a velocidade do efeito. Eu vou parar. Então, tenho aqui outras opções. Mover para a direita, por exemplo. Vou diminuir a velocidade e vou experimentar. Também poderia animar objetos, mas isso irei explicar num tutorial futuro. De seguida, uma vez que eu quero aplicar essa transição em todos os diapositivos, eu vou clicar nesse botão, eu vou fechar essa janela, vou vir novamente a opção V e em apresentar, que também pode ser selecionada aqui em cima, é a mesma função, vocês vão ver que quando há transição entre um diapositivo e o outro, ela acontece de acordo com a configuração que eu selecionei, que nesse caso foi da direita para a esquerda. Depois, temos ainda o modelo global, que é muito útil e que nós devemos trabalhá-la antes mesmo de começar a preparar o nosso diapositivo. Mas, para isso, eu vou abrir um novo slide e vou, então, aqui ao modelo mestre ou modelo global. E o que isso significa? Esse modelo serve para nós definirmos as formatações desde o início e, à medida que nós vamos introduzindo o texto, a formatação já vai sendo assumida, o que me poupa tempo, pois não tenho que estar a formatar os diapositivos no fim de ter introduzido o texto. Então, eu aqui vou clicar no modelo principal e vou definir já o tipo de fonte para os textos. Então, eu quero essa fonte e, aqui nos níveis, eu também vou utilizar a mesma fonte. Posso, inclusive, personalizar o tipo de marcador. Para isso, basta eu clicar no marcador e, com o botão direito do mouse ou do rato, eu posso selecionar um desses que aqui estão ou posso ainda selecionar mais marcas e selecionar um outro qualquer. E vou definir, por exemplo, o padrão que eu quero de organização para esse texto. O segundo nível utilizará esse tipo de seta. O terceiro nível, eu usarei esse tipo de seta e assim sucessivamente. Ou seja, toda vez que eu tiver a trabalhar com textos em níveis, essa será a configuração. Depois, eu tenho ainda, e com base no modelo principal, os diferentes tipos de apresentações que eu também posso editar. Então, imaginem que aqui eu vou alterar o tipo de fonte. Nesse, eu vou deixar como está. Aqui também não vou mexer em nada. Aqui eu vou alterar, por exemplo, a posição da coluna. Enfim, eu posso fazer aqui as edições que eu quiser. Feito isso, eu vou fechar aqui nesse X e eu tenho um modelo global que vai ser utilizado. E como é que eu posso conferir esse modelo? Toda vez que eu adicionar um novo diapositivo, eu posso clicar aqui na setinha de opções e vocês vão ver que foram assumidas as opções que eu selecionei. Vamos então introduzir aqui um texto com os marcadores. Então, eu vou clicar aqui na secção dos marcadores e vejam que está de acordo com os marcadores que eu selecionei para cada nível deles. Então, torna a tarefa de formatação muito mais facilitada. Eu vou fechar e vou voltar para o nosso diapositivo inicial. Depois, temos ainda a vista de grelha. A vista de grelha me permite ter um panorama global dos meus diapositivos. Eu vou voltar à minha configuração inicial. Basta eu clicar aqui embaixo. Essa opção de vista de grelha também está acessível a partir dessa barra inferior. Posso alterar o zoom do diapositivo, mas também essa função eu tenho disponível aqui nessa barra superior. Posso ainda aqui no zoom ajustar a proporção da minha tela. Depois, posso utilizar régua ou não. Como vocês viram, tinha aqui em cima uma régua. Eu vou posicioná-la novamente. Assim, fico com uma ideia da dimensão do diapositivo. Tem a opção de mostrar guias. E a guia me permite ter uma orientação em termos de posicionamentos daquilo que eu pretendo no meu diapositivo. Essas guias, eu posso adicionar mais guias, como vocês podem ver aqui, ou até retirá-las também. Muito útil para a paginação de documentos. Eu vou limpar agora as guias. Eu posso ajustar o meu diapositivo a guias ou a grelhas. Também muito útil para a paginação e tem a ver com a função anterior. Posso ocultar as notas do orador, que ficam aqui na parte inferior. Geralmente, eu deixo ativa, onde eu posso, por qualquer tópico que eu devo abordar durante a apresentação do diapositivo, lembrando que o meu aluno não conseguirá ver as notas que eu escrevi aqui, somente o professor. Vamos fazer um teste. Eu vou apresentar. Se eu clicar aqui em notas, o aluno não está vendo esse quadro, mas eu consigo ver que nesse diapositivo eu escrevi aqui teste, é um ponto que eu tenho que abordar durante a projeção do diapositivo. Então, muito interessante para guiar a apresentação do professor. E por último, eu tenho a opção ecrã inteiro, que não é a mesma coisa de apresentar. Ele simplesmente me dá a opção de ver o diapositivo com maior dimensão. Se eu quiser sair, basta clicar em Ask e ele volta à configuração inicial. Então, recapitulando, no tutorial de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre o Google Slide, sobre algumas opções avançadas, principalmente a função de modelo global, que é muito útil e também a função de mostrar notas do orador, entre outras. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado e até uma próxima.